Tô sabendo Você, você tá muito suspeita Que isso? Corre, corre Eu vi alguém com uma faca Eu catei o Pedro Será mesmo? Croglou, croglou Eu achei como que não matou Um luzinho Volta aqui, volta aqui Croglou, croglou Pedroso, vou ficar aqui Quem será que é o Murder? Será que é você? Corre Gente, será que é aquela pessoa Ali? Será que é o Ele é uma bolada Dois Murder, 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 Mystery 2 Dois, 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 dois Vai, galerinha de Pearl Eu sou aqui da Roblox, do Murder, Mystery 2 E quem não for inscrito no canal Se inscreva E desliga a player Hoje estamos aqui no Murder, gente Então já vai deixando seu like Se inscrever no canal, gente Estou com o Julinho de Juninho aqui Olha só, gente Eu já mostrei minha skin pra vocês Mas estou mostrando de novo, né Pra quem é novo, né, gente E é isso aí, galera Então simbora Pra as partidas tentar ganhar, né, galera Então simbora E, gente, a partida começou Aqui, eu sou inocente Galera, acho que eu vou trocar esse meu efeito, viu Ou eu coloco esse de frosinha Ou eu coloco esse de floco de neve, gente Eu acho que eu vou pegar o floco de neve Porque combina mais Apesar que não tem nada a ver Louco! Que isso? Já, gente? Ok, né Então, vambora pra essa partida, então A partida começou Gente, a partida começa aqui O Pedro brotou aqui no vídeo Gente, o Pedro invadindo o vídeo Faz parte, faz parte Eita! Já estão fazendo churrasco Eu acho que é o Papai Noel Churrasquinho humano Ele tá ali, Pedro Cuidado Ele tá ali perto da garagem, sabe Não tô afim de virar churrasco humano, não Eu também não Olha ele, olha ele Acho que aquele pessoal ali Ele mesmo, ele mesmo Ele mesmo Dá pra você não levar um tiro aí, sem querer Ai, tô com medo Vem, vem que é isso Ai, fica aí Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Corre, 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 corre Corre, Pedro! Cuidado pra você não levar uma cenourada Que é a arma da pessoa Cenourada Ou é abóbora, não sei Abóbora Abóbora Não Uau Vai lá, vai lá que eu tô vigiando aqui Ele tá indo aí, por aí Ela tá no banheiro, parece Deixa eu ver Não, não, não Tá no banheiro, tá no banheiro Mas ela tá camperando Ela tá no banheiro esperando alguém pegar a arma pra ela matar Cuidado, ela tá aí Uh, catei É ele, né Eu falei ela sem querer Gente, vocês viram isso? Tira pra mim atravessar a pessoinha Mas tudo bem Tá Ai, tô com medo dele ter gosto, tá? Olha Se tiver Cuidado Lascou Olha Aqui É Eu acho que ele tinha ghost Que susto, gente Peguei a gamba Peguei a gamba Vai, Pedro Mas salva eu Salva o povo que restou aí Salvou Salva o resto Salva as pessoas que não conseguem Boa Aê Boa Pedro salvou quantas pessoas? Ele mesmo Eu mesmo Salvei eu mesmo Você 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 Mais uma pessoinha Boa Parabéns Obrigado Parabéns Não consegui salvar ninguém Acontece, acontece, acontece Nem consegui me salvar Foi triste Só Enfim Fazer o que? Faz parte Mas vamos embora pra próxima partida, né? Bora Ui Começou A partir da conversa A gente tava bebendo água Importante ficar hidratados Eu sou inodocentes Você é inodocentes? Eu sou inodocentes Aham Docentes Quando começa a matar assim É porque é você Hum Tá muito suspeita Eu não sei Você Tô sabendo Você Você tá muito suspeita Que isso Corre Eu vi alguém com uma faca Eu catei o Pedro E eu garrei Eu garrei lindo Nossa Que tanto de corpo Tá ali Só tem uma pessoa Essa pessoa deve estar dando a volta Com certeza Ah, eu vou dar uma dica A pessoa tá escondida Só isso que eu posso falar Obrigada Muito obrigada Já ajudou muito essa dica É nóis Ele saiu do esconderijo Era justo o banheiro Que eu ia verificar Depois eu ia verificar esse Que seria que tem a passagem Eu tô usando uma roupa Uma roupa muito perfeita Ai meu Deus Oi Tudo bom? Nossa Ai que roupa mais linda Sim Muito Nossa senhora Enfim Vamos embora pro próximo partida Bora Você já bebeu água hoje? Não Então vai beber água Não tem água aqui Vai comprar Não tem pra comprar Na minha cidade Não vende água Meu Deus Toma do rio Toma da água Não, pera Toma da chuva Mas a chuva que cai aqui É suja Faz filtração da chuva Ferve a chuva Que você pegar Daí você toma Ai gente Enfim Já fica o aviso Beba o água A gente já vai Mostra Um negócio aqui Vai gente Era só beber água Quem que é? A brilhinha de cabelo preto Com faquinha de palhaço Com brusinha Cropped Com calça Ela matou Matou o xerife Tá lá Boa Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Pedro Vai Ela tá entalada Vai Pedro Vai Ela subiu a escadinha Tá esperando Foi pro segundo andar Vai Pedro Quase Ela vai te dar Ela vai te dar Bala Nossa coitada Olha o jeito que ela caiu Ela caiu Boa Pedro Você salvou a pátria De novo Eu ganhei a pátria De novo Gente Gente Vamos embora Pra essa parte Meu Deus Eu achei que fosse uma capivara É um cavalo É um cavalo Achei que fosse um pônei É um pônei É um cavalo É um vapônei É um capônei Partida começou galera A partida acabou de começar É isso aí Eu gosto Eu sou Bug Você é bug Você é bug Seu bug Não Sou bug Sou bug Tá suspeito Vai lá Dá um abraço pro murder Vai Bug Aqui é uma little pony Gente Ele tá de roxo né Não sei Ele sumiu do nada Tô ficando com medo Você tá com arma Não Pedro Pelo amor de Deus Pedro Pedro Ele tá Ele tá lagando Tô com medo De dar hit Vai Pedro Salve Salve a pátria Você lagou bonito Meu Deus O seu corpinho O que que aconteceu Pra nossa morrer de longe Nossa Mas você deu uma voadora Também Meu Deus Cuidado 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 Que o hitbox dele Tá afiado Olha Olha gente Meu Deus Vai 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 Ah já pegaram Já pegaram Eu ia só pular em cima dos caixotes ali Ele tem ghost Ele tem ghost Eu acabei de ver Ele tem ghost Ele tem ghost Olha lá Ele tá ali É o ghost dele sumiu Não Tá Tá confirmado Ele tem ghost Só pra confirmar Confirmado Pra confirmar Confirmadamente Não é importante Boa 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 Deixa eu ver o jeito Que o Pedro caiu Nossa Mas você caiu Nossa Mas você torceu a perna Acho que eu vou sair desse vídeo Sem perna Também acho Você vai Você vai tá com a corbox Então Ó a corbox Graças Vai sair no lucro ainda Então vai poder colocar Gente Pra quem não sabe A corbox É tipo É um pacote Do corpinho Que tem Que tem Só um Só uma perninha Pichu-chuca Parecendo um ossinho Só que essa Esse corpinho Ao todo E Ele custa 17 mil robux Se não me engano Bem baratinho Nossa Bem baratinho Gente Bem baratinho E não dá pra comprar Separadamente As peças Do corpinho Dele Tá É só Junto mesmo É isso Eu já caí em um golpe Uma vez Desse negócio Sério Aham Faz muito tempo Já Aham Então tomem cuidado Viu gente Aham E tomem cuidado Você também Viu Pedro Ok Ok Aham Tô de olho Apesar que eu já vou Tô de olho Vou estar de olho em você Eu tripo todo Porque você tá com a camiseta Da minha cara Fazer o que Meu Deus Pedro maléfico Opa 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 Vem cá Vem cá Não vai pegar a gana Não Vem cá Opa Menininha aqui Toma Lá para seca Pedro 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 Aconteceu uma coisa Muito legal O que Você eliminou as pessoas Você está sem gana Porque a gana Bugou Destreza Nossa Eu não tô querendo matar Menininha Socorro Ah A gana realmente bugou Bugou Ela sumiu do nada Na minha Como que eu não matei ela A paquinha tá atravessando Olha Como que eu não matei Agora foi Boa Então vamos ficar escondida Oh não Eu vi alguém aqui É o ETBlu Nossa Como que eu acertei isso É o ETBlu Gluglu ETBlu Bi Bilu Eu ia falar Biglu Mas tá bom Ah Eu te vi Tá bom Não me vi Não Eu sou o ETBlu Gluglu Eu sou o ETBlu Gluglu Eu sou diferente Eu sou o Gluglu Esse é o Maléfico Maléfico Malvado Danado Eu Maléfico 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 Olha o cama ali Gente esse é o cama do trabalho Deu mesmo? Foi meu último Você lembra? Foi Foi Eu acho que o meu também Gente já que a Gam bugou Esconde esconde né Esconde esconde no murder Esconde esconde no murder Gente seja o que Deus quiser Amém Que medo Você tá de raio né Será? Será mesmo? Volta aqui Volta aqui Volta aqui Eu creio que eu tomo muito lag Muito 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 Faltava Dezessete Segundos Pra mim ganhar Ainda bem que a Gam bugou Né Ainda bem Né Nossa Ainda bem Ainda bem Ué Cadê você? Ah tá 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 Achei que você tinha Sei lá Parado no teto No chão No infinito E além Nunca se sabe Gente Eu sou Você o que? Você é murder? Hã Eu não Você Eu sou inodocente Eu sou inodocente Bú 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 Hã Hã Por que você parou? Por que você parou na minha frente? Você não ia te fazer isso? Você não ia te fazer Não Calma Eu vou ficar aqui Seu medroso Hã Medroso Vou ficar aqui Hã Tudo e todos Hã Quem será que é murder? Será que é você? Corre Hã Gente Será que aquela pessoa ia ali? Será que é o Hã 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 Ele é uma bolada Hã Hã Sabia Hã 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 Sabia Hã Hã Ele descontou a bolada Nunca se deve passar a bolada na Anjulica Pliga Hã Quer dizer Hã Não, Pedro Hã O que? Isso daí que você mostrou Eu quis dizer É tacar bola em mim Nossa, você ainda Você ainda Taca uma faca em mim mesmo Que eu morro Hã Que foi isso? Eu achei que você estava vivo Uma dica Cuidado com o xerife Eu vou tacar de novo A foquinha lá Cadê o povo? Deixa eu expectar aqui Oxi Porque eu não estou conseguindo expectar outra pessoa Só está dando você Não está indo Que jogo não quer que você expecte outras pessoas Agora deu Só com o mouse Clicando a letra E A letra Q não está indo Oxi Tá atravessando a saquinha? Eu estou Então estava acontecendo comigo Oh, criatura Quase que ele aperta Olha, alguém pegou o novo Calma Calma Estou com medo Sendo que é eu que me causo medo Aqui Tá, só tem o xerife E o xerife Tem xerife e ETs Aqui, xerife Boa Acertei Gente, eu só consegui ganhar Porque o Pedro Ele Eu consegui eliminar ele primeiro Eu ainda morri em pé Eu ainda morri em pé Eu ainda acertei duas vezes Para ter garantia Só para confirmar mesmo Vai que ele revive, né? Não sei Nunca se sabe, né? Nunca saberemos Aí eu só Então vou embora para a próxima Mentira Eu vou terminar o vídeo Mas gente, até Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça Deixar o like E se inscrever no canal Gente Enganei vocês, né? Ai, gente Muito obrigada, Pedro Por ter invadido o vídeo, né? De nada E muito obrigada A capães que participaram Do vídeo aqui, gente Então um beijo Que é chocolate Já vai deixando seu like Se inscrever no canal E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau!